A China se aproxima da meta de finalizar sua estação espacial ainda neste ano. Esse é um passo importante no jovem programa espacial do país. Confira esta e outras notícias da Ásia, correspondente da Telesur, em Pequim, Irã-Cipirasa. A China está cada vez mais perto de colocar sua estação espacial Chiangong em pleno funcionamento. O módulo de laboratório Wenqian, lançado ontem, acoplou-se com sucesso à estação. E os três astronautas chineses que trabalham na estação já puderam entrar no laboratório. Conforme informado pela Agência Espacial para Missões Tripuladas do País Asiático, o acoplamento do laboratório com o Tianhe, o módulo central da estação, foi realizado sem contratempos. E os astronautas, integrantes da missão Shenzhou-14, passaram ao seu interior para verificar o estado e a condição do equipamento. Segundo a Agência Espacial, este é o primeiro acoplamento de duas naves chinesas em órbita, com um peso de mais de 20 toneladas cada. O módulo de laboratório, com 17,9 metros de comprimento e 4,2 metros de diâmetro, é a maior espaçonave já lançada pela China. Ela possui uma cabine de trabalho, um setor com câmara de ar e um compartimento de recursos. Conforme a programação, nas próximas semanas, o laboratório será reposicionado por um aparato robótico e depois estará pronto para experimentos científicos sobre a evolução da vida animal, das plantas e dos micro-organismos no espaço sideral. Com o lançamento desse laboratório, a China está cada vez mais perto de finalizar sua estação espacial, que deverá estar totalmente operacional até o fim deste ano. Segundo especialistas, este é um passo importante para o jovem programa espacial do país, que está rapidamente se tornando um dos mais avançados do mundo. Na Índia, tomou posse hoje a presidente eleita do país, Dropadi Murmu, a primeira mulher de origem tribal a liderar a nação asiática. Murmu, que faz parte da Aliança Democrática Nacional do primeiro-ministro Narendra Modi, foi empossada no mais alto cargo constitucional do país em uma cerimônia ocorrida no parlamento. Embora o cargo de presidente na Índia tenha um caráter protocolar, já que é a figura do primeiro-ministro que exerce as funções de chefe do executivo, analistas acreditam que sua eleição é um aceno às comunidades tribais do país. Enquanto isso, o Japão eleva o alerta para o risco de uma nova erupção do vulcão Sakurajima, que já obrigou a evacuação de 50 pessoas. Várias câmeras de segurança registraram as erupções e uma nuvem de fumaça ou cinza subindo do vulcão. Com 1.117 metros de altura e localizado na província de Kagoshima, no extremo sul do Japão, o vulcão é um dos mais ativos do país. Com 1.127 metros de altura e localizado novos do vulcão. Com 1.117 metros de altura e localizado na província de Kagoshima, no extremo sul do vulcão. Com 2.117 metros de altura e localizado novos do vulcão. Com 3.116 metros de altura e localizado novos do vulcão. Obrigado.